Você, você conhece o Renegade Project? Ou melhor dizendo, Windows on 9. Eu havia feito vídeo disso há muito tempo atrás, porém tenho certeza que não tem tantos remanescentes desse tempo aqui no canal. Por isso, senta que lá vem. Você é hot set, careca. A história do Windows on 9. Só que tem a 5 e God 4 rodando no bagulho. Rapaziada, quem fala é o Snake. E no passado, 2021, Geral foi surpreendido, pegado de costa de surpresa por trás. Quando mal tinha virado, Geral pegou o pocket e se deparou com uma surpresa muito aleatória e inesperada. No nada, um canal chamado Ed194 começou aleatoriamente a postar uma porrada de testes de jogos num projeto chamado Windows on 9. Na qual eu prometia não emular, mas sim ser a rum literal do Windows para celular. Esse cara fez muitos testes. God, Dead Space, Mafia, Mortal Kombat e até o Adobe Premiere, moleque. O cara fez até tutorial, tudo isso pra mostrar pra você que aquilo não era fake. E mesmo assim, no tempo, chegou uma porradaria de gente dizendo que o bagulho era fake no meu canal. Só que caíram na realidade quando o primeiro youtuber BR mostrou pra geral que o bagulho era realidade. Que no caso foi um youtuber de tecnologia chamado Vegadata. Um tempo ele instalou o Windows 10 Army no seu Pocopone F1. Que contém o Snapdragon 845, pois até aquele presente momento, o Windows 10 Army era liberado só pra esse processador mobile. Exclusividade. Mas depois de um tempo foi descoberto que esse projeto iria ser meio que exclusivo do OnePlus 6T. Era o celular que o Ed194 usava. E agora começou a instalar o Snapdragon 845 e o bagulho virou a casa da mãe joana. Pocopone e derivados rodando um Windows no celular. No tempo foi realmente insano você ver pela primeira vez um GTA IV rodando um Android. Depois de um tempo, obviamente, o projeto iria vir a se atualizar. Ganhando mais otimizações para o próprio sistema e compatibilidade com mais dispositivos. Temos agora o Xiaomi Civic, que contém o Snapdragon 778G. E os Lite NE, que contém o mesmo 778G. Mi 9 com 855. E a última e melhor adição do mercado, o nosso tão amado Poco X3 Pro. E foi graças a ele que a gente conseguiu ver mais BRs testando o projeto. E qual era o primeiro cara que se aventuraria nesse mundo assim que pudesse? A autoridade Android. Instalou também nossos tão amados games de PCs. E ele não foi testar o básico. Ele não veio com o Cuphead, meu. Sonic Mania. O cara já foi logo para os parros de braço. O primeiro vídeo que ele ia meter um cleitão no Poco X3 Pro. Só o God of War 2018. Para fazer isso feito, ele teve que colocar um monte de conexão. Colocou um hub com HD, mouse e teclado. Não tem como você jogar isso aqui no touchscreen, hein? Porque se você quisesse... O game rodou aos seus maravilhantes 15 FPS. Coisa que já é uma vitória muito grande. Pois quando você imaginaria rodar um jogo assim, desse calibre, nativamente no celular? Isso aqui não é GeForce agora. E se você ainda não se surpreendeu com o game de terreno fechado rodando? Você com certeza vai se surpreender com o jogo de mundo aberto, velho. Eu falei até agora como se fosse qualquer jogo. Nem parece que é só o GTA V rodando no Android pela primeira vez. Só o GTA V. O game rodou por volta dos seus 20 a 30 FPS. E caiu um pouco mais quando ele aumentou a resolução para 720p e deixou o jogo em tela cheia. Pois sim, o Android consumia mais GPU para executar, tal feito. Ele também instala um low-end mod. Pois além desse Windows ser mal otimizado, ele não puxa a real capacidade que o aparelho tem a oferecer. Por isso, saiba que se isso daqui funcionasse como deveria. Esse jogo rodaria de boaça com gráficos normais a 720p com uma boa taxa de FPS. Imagine também se esse projeto funcionasse em celulares mais potentes. Como os ROG com o Snapdragon 8 Plus G1. Aos dimensão de fodão da vida. Seria sim um absurdo de ver isso aqui. Mas falar que o problema de jogos mobile está no próprio celular não é totalmente errado. Pois com base no que esses processadores e GPUs integradas têm de poder, eles têm de outra coisa também. O calor do Nordeste enrustido na alma deles. Para isso, os próprios celulares têm que melhorar esse sistema de resfriamento. E também as próprias empresas que fazem os processadores melhorar nesse quesito. E vou te salientar aqui também. Que tu vai perder teu celular se tu tentar instalar isso e der alguma merda. Pois ele mexe diretamente nas partituras internas do celular. Isso daqui não é qualquer costume. Se você falar que até o Odissei não dá ainda pra você instalar dois sistemas no seu celular. O aclamado Dual Boot. E você entra no Windows ou no Android quando você quiser. Por isso, só tenta se você souber realmente o que você está fazendo. Já já é um moleque tentando instalar lá no J2 Prime, velho. Mas no mais é isso aí, rapaziada. Comenta o que você achou desse vídeo. Desde que esse ano começou, eu nunca que esperaria ver GTA V rodando celular. Mas agora vimos. Obrigado, autoridade. Por você testar esse bagulho e mostrar pra geral que é possível qualquer coisa nessas bombas eletrônicas que a gente tem. Tem um cyberpunk, velho. Deixa o cyberpunk aí. Pra gente dizer que a gente tá no futuro. Mas é isso aí, rapaziada. Comenta aí o que você achou. Valeu, falou. E até o outro dia. Fui.